O Vôleibol foi criado por William Morgan em 1895 na cidade de Hollyhock, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Seu primeiro objetivo era fornecer uma atividade física para pessoas idosas e que não fosse muito vigorosa. No seu início, não havia um número fixo de jogadores para cada equipe. Ele apenas deveria ser igual para as duas equipes. Seu principal objetivo era fazer com que a bola tocasse o solo da quadra adversária, sem haver um número fixo de toques para as equipes. As primeiras bolas utilizadas foram as de basquete, mas estas eram muito pesadas e algum tempo se passou até que o Sr. Morgan pedisse aos irmãos Spalding que fabricassem uma bola adequada. A rede tinha uma altura de 1,98m, muito mais baixa do que as alturas atuais, de 2,43m para o masculino e 2,24m para o feminino. O Vôleibol ficou conhecido mundialmente após a Segunda Guerra Mundial e tornou-se uma modalidade esportiva nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Hoje, ele deixou de ser uma atividade física para idosos para se tornar uma modalidade esportiva que requer grande capacidade física e estatura. A quadra de vôleibol é dividida em seis posições, para que os jogadores saibam sua colocação na quadra. A quadra de vôleibol é dividida em seis posições, para que os jogadores saibam sua colocação na quadra. A quadra de vôleibol é dividida em seis posições, para que os jogadores saibam sua colocação na quadra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.